Olá pessoal do canal The Vlog Games, aqui é Solange e o vídeo de hoje é um... É um quê mano? Para, meu Deus do céu, para, para amiga que tá feia essa amnésia Pronto, eu sou uma pessoa meio sequelada, vocês sabem, mas o vídeo de hoje é para avisar vocês de Joinville e região que eu estrei mais uma vez no Hanamashi É claro, vocês acham que eu ia perder o Hanamashi? Mas já amé, já amé que eu vou perder esse Hanamashi, todos os Hanamashi, todas as edições são bem legais Então para você que é de Joinville e região, apareça no Hanamashi dia 14 e 15 de novembro No próximo final de semana, que vai ser super da hora, ainda mais porque agora eu vou estar cobrindo o evento E também vou participar de um debate, num domingo né, no segundo dia do Hanamashi, às 10 da manhã Com outros youtubers que vão estar ali na descrição do canal, vai ter gente pra caramba falando sobre youtube e respondendo as perguntas que vocês têm em relação a sobre youtube, animes em geral, games também né, a gente pode falar sobre muita coisa Pessoalmente, cara a cara, face to face aqui, para Solange, tá retardada já Então eu vejo vocês no Hanamashi aí, pra gente bater um papo não só na palestra, mas também durante o evento lá, vocês podem me achar e falar, bater um papinho comigo Então é isso aí galera, vejo vocês no Hanamashi, é isso aí